e agora é praticamente oficial deixa todos os novos heróis exclusivos na fala que vão estar no Mundial do Honor of Kings em 2023 e que pode chegar para nossa versão também tá eu sou o Vitor do canal utilizando e bora para mais um vídeo eu estou aqui no Facebook do ases aqui tá aqui já postando esse conteúdo bem interessante para gente tá a versão do jogo especial para o que que 2003 que o Mundial do capa no qual o choque br já deu as vagas tá só definindo quem vai ter a vaga direta ou não na grande final de domingo então veja a classificatória para final de sábado e veja a final de domingo que vai acontecer lá nos canais oficiais do do Honor of Kings tá para quem for Mundial os times que os tempos que já estão lá vão ganhar mais de uma milha tá então é coisa legal mas aqui falando do Mundial a gente vai ter alguns heróis exclusivos do Arena of Valor e outros que vão ser tipo só uma reskin uma mudança do visual vou falar para vocês aqui quais heróis que são os exclusivos e com os que é reskin ok a primeira que aparece aqui a nossa querida Aire tá bom aula e não é mais exclusivo porque ele já tem na versão chinesa e na versão do Brasil tá temos também a net Aoi são dois horas interessantes aí não tinha não conheço esse heróis também no caso de cima apareceu e agora eu fiz um vídeo te mostrando o visual de todos esses heróis é porque já foi lançado essa lista antes né então já trouxe para você aqui no canal um vídeozinho você não todos os heróis tá aí no caso de cima não perca tá seguindo aqui a gente tem a Aya que é um recolo né um revisual vou falar assim da nossa querida e área temos aqui seguindo 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 o Bright que é um outro herói exclusivo muito interessante muito feliz de vê-lo aqui também a Butterfly que não a Butterfly não é uma correspondente da Luna então ela não é ela é uma heroína exclusiva seguindo aqui a gente tem a nossa querida Carpenter também é uma heroína exclusiva seguindo também do nosso querido Florentino sim outra exclusiva que os men's ficam malucos tá temos aqui embaixo também o wig que é o correspondente do Shen Mengxi Ok então não era exclusivo do ao ver beleza aqui embaixo também a gente tem Akira aqui é uma exclusiva e é muito interessante vê-la aqui tá muito feliz de vê-la aqui seguindo aqui se não me engano deixa passar nenhum deixa passar nenhum temos aqui de novo o Florentino Será que é a mesma imagem não tem mais outros eras aqui ó o Florentino o aqui tem Akira de novo é a Liliana outra que já apareceu a Butterfly a Liliana a net também a Carpenter também já apareceram nos arquivos do servidor teste do Brasil do ano a 15 é coisa para ficar de olho aí tá temos também o loriam se eu não me engano ele é exclusivo do do ao ver tá temos um lumbu que aí é só um recolor né por causa que tem o tourão mas provavelmente para a gente não havia um touro e sim o lumbu ok temos também assim nesse bem aqui embaixo acho que na outra página vai ter né é aqui ó cadê sinistra aqui ó temos aqui a Sinistria né que é uma exclusiva o Slims que é outro exclusivo ok 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 é isso mesmo tô errado não né se tiver a gente aí até o que eu acho também que exclusivo não lembro se tem correspondente se tiver me corrigem também a Beres essa eu tenho certeza que exclusiva Xenion que é o Liu Bang ok que é o Liu Bang temos também o Zip que é outro exclusivo e o Zuka que ele tem correspondente só que eu acho que eu não lembro o nome dele ele é tá notado aqui ó que é o chubai dia é um herói lá bem interessante acho que é o calvo lá do do a capa né mas esses heróis que estão aqui nessa versão no total são 15 heróis exclusivos e 7 substituições no total 22 novos heróis que vão chegar nessa versão já trouxe o vídeo mostrando esses 22 heróis vou falar de novo tá aí no card acima aí afinal tem possibilidades desses heróis vim para a nossa versão tem antes mesmo eu falar isso explicar para vocês ó esses heróis são para uma versão exclusiva do Kiki é uma versão exclusiva e dedicada para o competitivo do Honor of Kings que vai ter menos heróis que a versão oficial da China e mais heróis do que a é a nossa versão juntando tanto heróis da China quanto heróis do Arena of Valor como já foi falado são 15 heróis exclusivos do Arena of Valor mais sete substituições e visuais mais os outros que já são do Honor of Kings logicamente que tem alguns que não tem na nossa versão a grande maioria Ok lembrando os heróis exclusivos do Arena of Valor tem grandes chances de vir assim como a o Alain já veio temos a Butterfly citado no modo história do Alain no nosso servidor temos também no servidor teste alguns heróis nos arquivos como a Liliana a Butterfly temos a Nete entre outros então a eu gosto de jogar com algum herói X do Alve veja se ele é um exclusivo se ele é um exclusivo ele tem chances de vir ser um exclusivo não tá aparecendo aqui ele tem menos chance de vir seria um exclusivo e tá aparecendo aqui ele tem grande chance de vir se ele é um exclusivo tá aparecendo aqui e a Butterfly a Liliana ele tem mais grandes chances ainda de vir porque essas duas então tem grande chance de vir por causa de skins né então a eu gosto da aí no de como que vai ser dificilmente não vai vir porque a gente já tem a a ai 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 no último eu gosto mais dela era mais forte mundo não não faz sentido já tem o correspondente lançado aí nos mais um bumbum veio como é o ele do alveio Touro Taos veio por causa de algumas escolhas da Tencent tá mas se o herói já tá lançado é igual Murad e o Zilong né não faz sentido é o Libai né não faz sentido lançar o Libai e lançar o Murad são os mesmos heróis não faz sentido lançar o ranch é o Nacroft já tem um ranchinho mesmo que você acha que os heróis do Alve são melhores que do Ork não faz sentido se o correspondente já está aqui tá não faz sentido essa essa questão aí no Tintão com esses heróis agora no Mundial sendo oficial o aqui o alveio vai acabar não é não sei que dias exatamente que vai sair esse vídeo vou até confirmar aqui ó vai sair no dia o set famoso amanhã vai sair um vídeo mostrando e conversando com você sobre a garena lançar é o o mundial nesse vídeo eu mostrei que o alveio na Ásia ainda faz muito sucesso é tipo muito sucesso mesmo pegando 200 mil views no competitivo então graças a isso o alveio em si não vai acabar o nosso servidor pode ser descontinuado coisa que eu também não acho que vai acontecer o máximo que vão fazer é continuar a mesma coisa pegando as coisas do Alveio trazendo para o Ork levando algumas coisas do Ork para o Alveio ficar esse troca-troca infinito logicamente que mais informações sobre isso eu vou trazendo aqui para vocês espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostou se você gostou não esqueça de falar que se você não deixou se inscrever no canal caso não for inscrito muito obrigado por ter visto visto aqui valeu falou e eu fui tchau E aí